Fala meu povo, e aí? Estou eu aqui de volta Bruno Gonçalves, vamos aqui da Crença Faço vários vídeos de manejo Erros de manejo, que é meu favorito Falar o faço é fácil Todo mundo fala, agora o difícil É foda, todo mundo admitiu O erro é foda Mas hoje não é esse o caso Hoje eu vim aqui na grande do meu amigo Michel Está vendo? Tem esse aqui a maternidade E aqui a grande De guardar as matrizes dele Então eu vou Aí pediu que eu me dê uma olhada aqui Pra ver o que está acontecendo Eu já dei uma olhada ali, pra adiantar Se não tem que caçar pra ficar falando pra vocês E aí eu vou falar pra vocês o que está acontecendo de errado ali E vou pedir pra corrigir Aí se eu fizer, eu volto aqui e falo pra vocês O que é que eu fiz, beleza? Mas, primeiramente, um abraço pra todo mundo Que está aqui com nós até hoje Bastante seguidor do canal Bastante Graças a Deus por isso Fico feliz demais Que o pessoal gosta dos meus vídeos Tem uns que não gostam Mas pode eu assistir do mesmo jeito Adoro do mesmo jeito Não importa se não Fico com raiva de ninguém E deixa seu like aí Se inscreve no canal Comenta, compartilha com seus amigos Seus inimigos E vamos lá O que que tem O que que tem de bom E o que que tem de ruim aqui Tá? Vamos corrigir Porque isso acontece Não, isso acontece Todo o que você vai fazer Toda hora que você faz ali Um momento de emoção ali Às vezes você Comete um errinho Vê depois que você coloca as porra Que você Vê o errinho Beleza? Primeiro, deixa seu like aí Até que eu arrumo Meu cabelo aqui Nossa Senhora Igual a nota de 3 real Beleza? Aí eu vou Botar pra vocês ali Tá bom? Lá Primeiramente Como é que funciona O negócio dele aqui Ele tem um cercado Aqui ó Quem já viu os vídeos Eu já mostrei esse cercado pra ele Foi eu que ajudei a fazer O projeto até meu Do cercado Do chiqueiro não Aqui É um cercado Mais ou menos Uns Uns 800 A mil metros quadrados Aí o chiqueiro principal Fica dentro dele É bem interessante Essa parte Fica bastante soma Como eu falo Esse cercado Tem que ter Bastante sombra E água corrente Que eu sempre falo Esse cercado assim Esse chiqueirão Tem que ter No mínimo Tem que ter sombra E água corrente E espaço Aí os porros Ficam à vontade também Como os porros dele É mestiço É piau com droque Alguns com sangue de piatã Tá vendo Aqui Ali em cima Uma represa Aqui Dessa água Da represa E pega outra represa Tem duas represas Fica dentro da água Bastante sombra Fica no meio do barro Tá conseguindo ver lá Fica bastante Aqui 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 tá tudo beleza Cercadinha de choque Coitela Aqui tá tudo beleza Aqui Olha os porros Ficam lá Tá vendo Deixa eu ver Tá pra ver Olha lá O porquerém gosta disso Fica bom demais Tá Pega até uns peixes Aqui De vez em quando Isso Isso aqui Tá tudo beleza Eu guardo essa parte Aqui Pra mim Tá tudo certo Agora Vamos lá No chiqueiro A maternidade Tá durado Vou começar Por aqui Primeiro foi as portas Tá vendo Que as portas Já tá tudo remendada Vou explicar Pra vocês O que que aconteceu Com essas portas Remendadas Aqui ó Aqui virou uma Tá vendo Eles botou a porta Por lá de fora Essas portas Tipo assim Agora tá abrindo Pra dentro Tem o cachaça aqui Agora tá abrindo Pra dentro As botou pra abrir Pra fora Tipo assim Abri pra fora Com essas dobradiças Aqui Dobradiças De porta de casa Foi botar E estourou tudo Aí eu vim cá Já falei com ele Aí virou tudo pra dentro Tá virando ainda Como os portos Tá aqui dentro Aí tá virando ainda Esse é o principal Deixa eu ir pra sombra Que a vez vê melhor Tá vendo Olha Virado pra fora Tá vendo Fica bonitinho Na foto Mas o funcional Não fica Aí tem que fazer Isso aqui Tá vendo Aí não compensa Toda hora Se for mexer Com o porco Tem que arrancar Isso aqui Tudo Não dá muito certo Porque pra fora Assim é fácil De o porco Forçar De lá pra cá E arrancar Então você bota Virado pra dentro Esse aqui É o principal Aqui Tá vendo Esse aqui Não aguenta Porco Tá vendo Tá aqui Uma marranzinha Petitinho Por isso que tá Beleza Mas se botar Um porco maior Aqui não aguenta Aumenta tudo Esse aqui É um cercado Que eles fizeram Pra colocar Na maternidade E outro E aqui Dessa marranzinha Petitinho Do rock Ajeitadinho Bonitinho Os dois Vai demorar Um pouquinho Deve estar Com uns Quarenta Cinquenta Aqui Vai demorar Um pouquinho Botar com porco Ainda Aqui tem Uma Olha o tamanho Dessa porco Ajeitada Inclusive Amorjando Uns 15 20 dias Tem Dela Aí Tem Mais Tem Mais Tem Mais Uns Negócios Aqui Vou Mostrar A vocês O que Chegou Agora Barranzinha Novinha Demorou Um pouquinho Ainda Aqui É a Um Da porca E Também E Vou Mostrar Um Problema Aqui Também Aquela porca Oitãozinha Oitãozinha Tá aqui Sadinho Bonitinho Dormindo Levanta Levanta Bebê Levanta Então Fica Deitado Né Oitãozinha Filézinha Bonitinho Demais Olha ali Um problema Ali Ó Tem que pagar O dia Do perder Para resolver Não deu Caída Suficiente Ele não Botou Caída Suficiente Que a Caída Certa Ele não Botou Ele botou Uma caída Praticamente Sem caída Nenhuma Para Chiqueira Sem caída E botou Aquilo ali Eu não uso Aquilo ali Mais Já fiz Vídeo Sobre Cano Não uso Eu faço Uma janelinha Muito mais Prático Para lavar E muito Mais eficiente Como não tem caído Botou O cano E botou Para cair Dentro Outro Chiqueira E para Sair Para Forra Então Esse aqui Tem que Sair Dentro Daquele Outro Chiqueira Dali E Sair Para Forra Aí Já está Errado Você tem que Voltar E corrigir Isso Aí Também Não está Legal Olha Está vendo A caída Pouca A caída Pouca Piso Com Brita Olha Aqui Não usa Piso Com Brita Para Chiqueira Não Usa Talvez você já viu o vídeo meu e de outras pessoas Foi um canal Um canal Escrito Um da Um canal Um cara Bom Bom para caralho também Um canal bom para danado Eu já vi muito vídeo dele Eu não vejo muito mais Mas eu sei que ele é bom Ele não fala besteira Grande Ribeiro Grande Ribeiro O canal Grande Ribeiro Ele já Eu já vi esse vídeo lá Eu já tinha Eu já sabia disso Mas já vi esse vídeo lá também Mas eu acho que eu fiz vídeo uma vez só sobre isso Ele fala também Que Disso também Quer dizer que não é só eu que falo Que não bota brita Descubri porque Brita Porco vai passando Aqui Aqui já está carejado Está vendo Isso machuca o pé do porco Não dá certo Se é um cachaça assim que ele tem Isso não dá muito certo Né Caixa d'água Ele também está improvisado Isso aqui Isso porquê é monte Já tinha derrubado Se fosse a encada Ele já tinha derrubado isso aqui Tudo Tem que arrumar um jeito De arrumar essa caixa Botar essa caixa em algum lugar E aqui o outro cachaçinho também Aqui está riscando Tem que ter um cachaça ali E outro aqui Não pode dar uma Não pode dar uma Não pode dar uma bichinha Vou falar uma coisa depois Aqui O que eu estava falando A caída de lá Sai de lá Passa aqui Isso aqui é o pau Que eu coloco aqui E sai aqui Está vendo Passa de uma saída E passa dentro de um chiqueiro do outro Isso não pode não E a caída Boa A caída é muito louco Isso é um outro cachaça que ele tem Muito bom Muito bancinho Né E sabe Morde aqui Morde Morde aqui Morde Morde E aqui A maternidade dele Que ele fez Não acabou de fazer ainda Mas precisou usar Então você já está vendo Um defeito Defeito não Não fala Defeito é feio Já está vendo Um problema aqui Bem grande Que é o sol E agora O sol agora É muito quente Pega seca Está vendo Aí eu vou ter que botar Uma cobertinha aqui E ali O sol para de bater Né Acho que não dá Né Já fica preso aqui E fica Sem Bater no sol Não dá E aqui Esse tentou corrigir Já Já veio aqui Já veio o problema Todo tamanho Assim Essa maternidade É simples fazer Deixa eu sair do sol Aqui É simples fazer Eu acho Muito simples fazer E gosto de fazer maternidade Como você já viu Tem um vídeo lá Meu que eu faço Maternidade do zero De madeira A caída dela Como ele fez de cimento Não fez de gradinho Para cair no chão A caída dela Tem que ficar para trás Onde que a porca mija Aqui ó Aí mija E escorre ali ó Vai morrer só Esse pedacinho ali ó Olha aqui O pedreiro Colocou para frente A caída Então a porca mija Aqui ó Aí sai aqui tudo E vai lá Vai lá na frente E vai lá na frente E não botou saída lá E não botou saída E aí a água imposta lá Não pode dar um banho Nas porcas Porque imposta Dentro dos camanteadores ainda Entendeu? Isso é A vez a pessoa Fez isso aí Nunca Fez chiqueira Um quis dar opinião Se não o cara Fica chateado Eu deixei para lá E não é serviço meu Fazer isso aqui Tivesse me chamado Para isso É beleza Mas eu vi Eu não falei nada Porque Atrapalhasse a vida dos outros Eu não estou aqui para isso também Mas ficou errado Isso aqui Todas duas Mija aqui Aí passa por um de Bardez E entra lá dentro Dos camanteadores Que não tem ralo Então Quem já passou por isso Perder leitão Um frio Aí Vai entrar o frio Que agora é Minas Gerais Aqui o dia estava frio O leitãozinho molhar É um abraço Vai perder aí 200, 300 reais Um leitão E E Gente Depois vocês me lembram aí Mais um pouquinho De pobreza Aqui também Se vocês viram o vídeo Vocês comentem para mim O que está de errado também Porque nós vamos tentar Corrigir isso aqui Até Mês que vem Nós vamos tentar Corrigir isso aqui Tipo assim Não é erro Não é Não é má vontade Não é nada É faltou aqui Pouco de De experiência Eu acho que faltou Um pouco de experiência Só um pouco de experiência A pessoa Vou ouvir mais Tá vendo O dia que a porta Está no sol Eu não aguento isso não Nossa senhora É Faltou isso Acho que o resto Ficou legal O resto Ficou legal Esse porco Bem cuidadinho Raçãozinho Certinho Tudo gordinho Quer dizer que está bom Então está bom Esse é o vídeo de hoje Um abraço Demorou um pouquinho Mas é um vídeo bem legal Um abraço aí Fica com Deus Gente Tchau 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 Tchau